E nós vamos direto aos Estados Unidos com o nosso correspondente Eliseu Caetano. Eliseu, vamos falar então sobre a corrida eleitoral norte-americana. Hoje, de acordo com a pesquisa da Reuters Ipsos, Joe Biden está à frente de Donald Trump? Olá, Renata. Muito boa noite para você, para o Gustavo e para todo mundo que acompanha o Jornal da Record News. Hoje, sim, pelo menos uma e finalmente, em pelo menos uma pesquisa de opiniões, de intenções de voto, Joe Biden lidera sobre Donald Trump, com uma margem aí considerável, viu, de quatro pontos percentuais. A pesquisa foi liberada na manhã desta quarta-feira e muito provavelmente Joe Biden teve uma quarta maravilhosa, respirando aliviado, porque depois de meses de intensa campanha rumo à reeleição, ele começa aí a colher os frutos das andanças dele pelo país enquanto pré-candidato e também enquanto ainda presidente do país, o que de fato é e vai ser até o ano que vem, pelo menos. Essa pesquisa da Reuters Ipsos foi feita durante pelo menos dez dias e 41% das pessoas ouvidas decidiram que se as eleições fossem hoje, que elas votariam em Joe Biden, enquanto 37% das pessoas ouvidas disseram que votariam em Donald Trump. Vale ressaltar que a pesquisa tem um percentual de erro de quatro pontos percentuais também, tanto para cima quanto para baixo. Isso significa, no frigir dos ovos, que Joe Biden precisa continuar trabalhando e muito para seguir na dianteira das eleições americanas de 2024. Eleição mesmo, só no dia 5 de novembro. Até lá, a gente vai acompanhar tudo aqui na Record News. Claro. Eliseu, outro detalhe que eu queria falar com você é justamente sobre esse encontro entre Joe Biden e o primeiro-ministro do Japão. Como é que foi isso? Aconteceu na manhã desta quarta-feira, viu, Gustavo? O Fushimi Akudo e o Joe Biden se reuniram no Salão Oval lá da Casa Branca, conversaram por pelo menos duas horas e diversos acordos foram celebrados a nível. Pelo menos 70 acordos entre o Japão e Estados Unidos vão entrar em vigor muito em breve. Acordos dos mais simples, como, por exemplo, a entrega de cerejeiras como presentes do Japão para os Estados Unidos. Aliás, cerejeiras que já existem aqui, como também um presente do Japão para o país depois da Segunda Guerra Mundial. Washington, nessa época do ano, fica linda, toda rosinha, cheia de árvores bonitas espalhadas pela cidade e vem mais por aí. Até outros acordos, como, por exemplo, a liberação de visto estudantil mais fácil para permitir o intercâmbio entre alunos dos Estados Unidos, no Japão, do Japão, nos Estados Unidos. Eles também vão fortalecer aí as parcerias vitais militares naquela região do Indo-Pacífico, aumentando a presença militar americana e japonesa ali. Eles também querem criar um conselho industrial militar para avaliar oportunidades de coprodução de armamentos de defesa. E também foram discutidas e assinados alguns acordos para o aumento de laços interpessoais e questões econômicas, como o compromisso do Japão em fornecer aliança diplomática e estratégica para os Estados Unidos. Agora, se engana quem pensa que esse movimento de encontro de Joe Biden com o primeiro-ministro japonês foi algo que aconteceu sem um objetivo maior. Nananina, não. Segundo os especialistas, esse encontro aconteceu na manhã dessa quarta-feira de maneira estratégica. Tanto Estados Unidos quanto o Japão emitindo aí um alerta de alguma maneira, um comunicado de uma certa forma para o mundo de que duas grandes potências estão se unindo, duas grandes potências mundiais estão juntas em consonância. Mas elas não são as únicas não, viu? Tudo porque os chineses também se reuniram, sabe com quem, Gustavo e Renata? Com os russos, viu? O ministro das Relações da Rússia, o Sergei Lavrov, finalizou ontem à noite o encontro de dois dias lá na China com o homólogo dele, o Wang Yin, e o chanceler russo. Ele destacou que as relações entre a Rússia e a China atingiram, por conta desse encontro, um nível sem precedentes. Agora, o que isso significa? Na prática, a gente vai ver no dia a dia e, claro, acompanhar aqui nos telejornais da Record News. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Eliseu, pelas informações. Uma boa noite para você.